Salve rapaziadinha, começando mais um react da TV Alviverde Infelizmente hoje os moleque não conseguiram colar, então vou fazer react com ele Batata, Batata tá aqui E aí Batata, como é que tá? Fala a expectativa aí pro jogo, fala rapaziada Ah, a expectativa tá grande, a expectativa tá grande, é Vamos ver, vamos ver como é que vai ser Vamos ver, acredito que hoje o Palmeiras consegue aí um resultado legal Acho que consegue um resultado bacana, vamos ver como vai ser Rapaziada, brincadeiras à parte, vou fazer eu aqui Vai ser eu com vocês, né Eu vou reagir e vou falar com vocês aí como a gente tá jogada, né Que a gente não podia deixar de fazer o react É um jogo, vai ser um jogo difícil aí, eu acredito que vai ser um jogo difícil Bom, já 0x0 da Palmeiras, mas acredito que o Palmeiras ganha aí 2x0 hoje, pra não sofrer, né Não pode sofrer sem susto hoje, né Bora! Duduzinho, puta que rapaz, Duduzinho ia fazendo um golaço aos dois minutos, malandro Ia ser um golaço, hein rapaziada Boa, biguinha Puta que pariu, rapaz Bolão Ah, tem que ser ele Posição legal, uma bola do Danilo Olha lá, ele botou a culpa na luz agora, ele botou a culpa na luz Que bolão, mano, sozinho, olha o que ele fez Cê é louco Boa bola Puta que pariu Foi ele de novo Foi ele de novo, hein Caralho, o Gomes fazendo ele de lateral Segunda vez, hein Ó, duas chances, dois gols perdidos, viu, pessoal De novo, vou mandar aqui, ó, de novo Duas chances Dois gols perdidos Meu Deus do céu, Gomes Quase que ele deu uma voadora na cabeça do Galáxia Puta Gol, caralho Ganilho É, hoje é o dia dele, hein Convocado Gol Aí, cara Agora já, agora começa Agora vai, agora são vários Bolão dos carpas também, né Bola bem salgadinha, aquela bem salgada Final de primeiro tempo Segundo tempo tem mais, hein, rapaziada Ai, caralho, viu, mano Porra, velho Puta que pariu, mano Tudo isso, uma jogada ensaiada Totalmente errada, mano Uma jogada sem cabimento Essa jogada ensaiada, mano Caralho, mano Opa, jogada jogada lá no meio, mano Pô, bota essa bola na área Essa jogadinha ensaiada aí também, mano Gol de contra-ataque Porque o Fluminense foi assim Agora é assim de novo Opa Não foi nada O que que é isso? Deu vantagem do pênalti? Pega pênalti O árbitro pega pênalti pro título do Palmeiras O Veiga já abraça a bola Porra, demorou, hein Tem que ser bola parada nesse jogo mesmo, tá bom Tá complicado Vamos, Veiguinha Confio em você, Veiguinha Tranquilidade Humildade Dignidade Muito foco Puta que pariu Pegou no pé da trave, mas entrou, né Graças a Deus, né Valeu Até que enfim, aí, definiu o jogo de uma vez Demorou, hein Meu Deus Olha o gol que perdeu o Navarro Sozinho É, rapaziada Final de jogo Assisti aqui sozinho Mas, né Sozinho com vocês aqui Tá bom, né O TV de casa foi feito E agora é sabadão Brasileiro contra o Red Bull Bragantino Vai ser um jogo difícil E Palmeiras praticado Pra próxima fase da Copa do Brasil 3 milhões no bolso aí Pra Leila Distribuir Pra rapaziada Bom, grande abraço Deixa seu like Ativa o sino Se inscreve no canal E você já sabe o que tem que fazer É nóis Grande abraço Fui Valeu Ah, rapaziada Brincadeiras à parte Vou fazer eu aqui Vai ser eu com vocês, né Eu vou reagir E vou falar com vocês Aí comentar as jogadas Né Porque a gente não podia deixar De fazer o react Vou deixar E aí